Assuntos relacionados a arte de quadrinhos, games, mundo geek, k-pop e cosplay vão estar presentes no primeiro Blumenau Comics Experience. Para reunir fãs, profissionais da indústria criativa e entusiastas desse universo, os organizadores se inspiraram no maior evento geek do mundo. A CCXP, que é um evento que a gente se baseia muito, ela acontece em São Paulo todos os anos e ele é o maior evento do planeta. Então, baseado nisso, surgiu a ideia de trazer um pouco desse evento que é tão grande para Blumenau. O objetivo é reunir todos os fãs da cultura pop e geek em um só local, com lazer e entretenimento, criando experiências e oportunidades com um espaço para trocas de objetos colecionáveis. Porque todo mundo tem um pouquinho de nerd dentro de si, né? Então seja um personagem de filme, uma série, um anime. Serão dois dias de programação com artistas regionais e nacionais, exposições de games, livros e revistas em quadrinhos, artistas visuais, apresentações e a presença de referências dessa cultura. Como dublador de grandes personagens, Guilherme Briggs. Oi, gente! Aqui é o Guilherme Briggs, dublador do Buzz Lightyear, do Superman, do Mickey, do Optimus Prime, do Rei Julian de Madagascar. E eu vou estar com vocês no Comic Experience em Blumenau. Também estamos com o Capitão Hunter, que ele canta músicas em japonês, de animes, e ele é fã e colecionador de cartas da Pokémon. Temos os quadrinistas, que também tem artistas que vêm aqui de Blumenau. Entre os quadrinistas estão o Carlos Ruas, o Rafa Fritzsen e o Paulo Moreira, que vão estar expondo seus trabalhos e também fazendo uma participação breve nos dois dias de evento. A gente vai ter peça teatral do Joker. E quem quiser entrar realmente no clima, vai poder participar do Festival de Dança K-Pop, desfiles e do concurso de cosplay. Para quem achou estranho esses nomes, a Ana explica. O Festival de K-Pop são as danças coreanas, né? Que tem uma legião de fãs imensurável aqui no Brasil. Vai estar acontecendo nos dois dias do evento aqui no Teatro Carlos Gomes. As inscrições são gratuitas. E o pessoal que estiver aqui, ele vai ter 15 minutos para subir no palco. Para quem quiser se arriscar numa coreografia, sabe? O palco vai estar liberado para esse pessoal. O concurso de cosplay, as pessoas podem se inscrever e desfilar no sábado ou no domingo. A premiação vai ocorrer no domingo. O cosplay é o costume, né? Então, a pessoa que tem um personagem favorito, um personagem de game, de filme, de série, ela se fantasia com esse personagem, né? E geralmente eles são muito profissionais. Então, isso envolve desde a maquiagem artística até toda a vestimenta, ela é feita toda sob medida. O evento acontece nos dias 29 e 30 de julho e vai ocupar todos os espaços do Teatro Carlos Gomes. As pessoas vão ser recebidas aqui pela frente do teatro, na Praça do Teatro. Nesse andar aqui a gente vai ter um espaço de shopping geek, né? Para quem quer adquirir artesanato, entre outras lojinhas, periféricos de arte geek, cultura pop. Subindo as escadas a gente vai ter uma área de games, double computadores, o estúdio de animação da Estúdio Belly, o espaço dos artistas nacionais e Blumenau Waces e vai finalizar com um show de rock bem bacana. O festival ainda conta com um ingresso solidário, que vai ser direcionado a uma ONG da cidade. Nos dias 29 e 30 de julho, o Blumenau Comics Experience está vindo para trazer para a Blumenau a cultura pop e geek e a gente vai reunir isso tudo aqui no Teatro Carlos Gomes. Compre o seu ingresso pelo site da ticketcenter.com.br e o que a gente quer informar também para as pessoas é que a gente tem um ingresso solidário. No ingresso solidário você paga R$ 70,00, traz um quilo de alimento e a BCX, junto com a Liga da Superação, que é arrecadar duas toneladas de alimento para doar para as pessoas aqui da cidade.